O que é isso? O que é isso? Em um covil de ladrões Com que autoridades assim o procedes? Destruí esse templo E eu redificarei em três dias Três dias? Quarenta e seis anos levou a construção desse templo E tu pretendes redificá-lo em três dias? O que é isso? César Temos ou não temos que pagar? Tributo Vós pagais tributo a César? E onde está a moeda do tributo? Eis um denário De quem é a imagem E a inscrição que contém essa moeda? É de César Então Dai a César O que é de César E dai a Deus Aquilo que é de Deus Afinal Quem é? Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não anda nas trevas Mas tem a luz eterna Por que deixais Na incerteza Que és o Cristo? Por que és abertamente? Mas eu vos disse Eu preguei nas sinagogas Caminhei livremente pelas ruas Tudo disse às claras Eu não disse nada às escondidas É tu É tu que não acreditais És um impostor Vamos apedrejá-lo Apedrejar-me Mas por qual motivo? Quereis apedrejar-me? Porque és um violador do sábado E por que tu Tu Fates de Deus? Eu não sou Deus Eu sou o filho de Deus Continuo a blasfemar Continuo a blasfemar Se nada dizes Cumpriremos a lei E escolheremos a ti Para atirar-lhe a primeira pedra Então O que decides? Aquele Que não possui pecado Que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E nem eu te condenarei. Vá em paz. E não tornes a pecar. Quanto a vós, fariseus, escribas, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se assemelham formosos, mas por dentro, por dentro possuem todo tipo de cadáver e podridão. Dura esta linguagem. Se escandaliza. Se escandaliza com o que digo. E quando verdes o filho do homem voltar para o lugar de onde veio. Mestre, mestre, está colocando em perigo a tua vida. Pedro, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Sim, mas não agora. Saímos daqui e provocaste a ira do príncipe e sacerdotes. Pedro, eu não vim ao mundo para trazer paz, mas a espada, digo-te eu, de agora em diante, haverá discórdia em cada cinco que se encontrar numa mesma casa. Eu vim para lançar fogo ao mundo e com o meu desejo que arda. Blasfêmia! Vamos reunir o conselho agora. Temos que tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Este homem deve ser preso e condenado. Os seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei acusa um homem antes de ouvi-lo? És tu também galileu? Não, mas o homem que quer prender é considerado profeta pelo povo. Isso é minhas escrituras e verás que não se levanta um profeta assim da Galiléia. Grandes multidões o seguem vindo de Jerusalém, da Judéia e da Lens de Jordão. É um farsante! Também foste seduzido, Nicodemus. E tu também, José de Arimateia. Jesus de Nazaré deve ser destruído. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para o sossego da lei e a segurança da ordem. Mestre! Mestre! Oh, mestre! Quem se atreve a invadir a seu conselho? É sobre o Nazareno. Quem és tu? Eu sou Judas. Judas? Sim, Judas de Querió, seu discípulo. Judas de Querió, discípulo de Jesus de Nazaré? E o que quereis vós? Quanto vocês me dão para vos entregar Jesus? Entregar Jesus? Jesus? Guardas, fico a sós com este homem. Aproxime-se. Você disse entregar Jesus de Nazaré? Foi o que eu disse, pois eu lhe dou trinta moedas de prata. Trinta moedas de prata. E quando o prenderemos? hoje à noite, no horto, onde todos se recolhem para dormir. Eis aqui as trinta moedas de prata. Juras? Pelo preço de ouvir o escravo, entregas o teu mestre? Por quê? É porque o desencanto entrou no meu coração. O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor?